Você já viu uma simultânea de xadrez? Jogadores de alto nível podem enfrentar muitos oponentes ao mesmo tempo. Essa partida simultânea que você está assistindo aconteceu dia 22 de janeiro no Floripa Chess Open e foi disputada pelos grandes mestres Krikor Mkhitaryan e Alexander Fier, atual número 2 e 3 do ranking. Krikor e Fier faziam um lance cada um em cada tabuleiro, ou seja, era quatro mãos. Um evento extremamente divertido para jogadores de todos os níveis e idades. Krikor Mkhitaryan e Alexander Fier.